3x2 Ai Ele quer ganhar o espaço Ai, ele falou, Fer, tanto de buscar E o Fer falou, pode vir Meu Deus Suspeita pra mim O Fer, é x1, é x1, x1, 2 de HP 2 de HP O cara tem alguma coisa pra atacar, ele tem uma flecha Não vai, o Fer não vai, o Fer não vai O Fer não vai, você sabe que você não vai, Fer? Você não vai O Fer já fez essa posição algumas vezes Ele precisa derrubar dois aí, ó Esses dois Pode morrer, Vinal, tá liberado Ele não quer morrer, ele não quer morrer Ele vai embora Será que eles guardam? Não guardam, né? Eles vão Ué, eles se olham Cadê a smoke pra apagar? Não toma, não toma, Marreco Toma, você também Toma, você também, porra Brasil Ninguém acredita, velho Só nós acredita nessa porra, velho E é por isso que a gente faz virar Tô junto contigo, velho, eu tô junto contigo Vambora, 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 velho Vambora Fala, rapaziada De choro, de barbudo Teve o Clayton Lincoln Law, teve tudo, mano O Fer, meu amigo, a Dona Morte Até agora, Sipá, o melhor jogador do Major Tá jogando demais Não vai mal em nenhuma partida, cara Vocês têm ideia que no último mapa A Imperial espancou a Cloud9 Que é o quarto melhor time do mundo Time de russos Time da ex-Gambit Que eliminou a furo no último Major Vocês têm ideia disso? E amanhã joga contra a Copenhagen Flames Mano Eu não vou falar muito Só vou pedir que vocês, por favor, se inscrevam no canal Pra me ajudar a realizar o seu uso de 1 milhão de inscritos Faltam 299 mil Então se inscreva aí Então vamos lá Que hoje vocês irão ver Toda essa trama De Imperial vs Cloud9 Vocês sabem que se eu pudesse ter um item em inventário Com certeza esse item seria A minha AWP Dragon Ball Por isso Nesse mês de maio Utilize o cupom LORE L-O-R-E O cupom LORE no CSGO.net te dará 40% de bônus Utilizando agora até o dia 5 Você ainda consegue participar do sorteio do mês passado De mais de 10 facas pra 10 pessoas diferentes Testigo.net O cupom LORE O link do site e do formulário estão na descrição O que avalia que o sorteio desse mês será insano E tem a ver com o nome do cupom Usando o cupom agora você também já garante o HPV sorteio O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O E a Clownine vem de Axila, Nafani, Hobbit, Interzichiro. Overpass, pistolzinho rolando. Três mapas, melhor de três. Cara, esse pistolzinho, vamos. Ó, o Fênix já... Mano, o Fênix, ele é main ligação da Overpass, né, velho? Crianças, velho. Ai, Vini. Meu Deus, Axila, você tá quente, hein? E o Fênix tá indo, ó. Ele e o Fallen. Já saiu, só que já saiu a ligação, ó. Ele acabou, o Axila pegou as duas kills e já picou a mula lá pra rua, né? Ele tá aí na porta do banheiro, velho. Vai olhando. Ali em cima, ali embaixo. Aparentemente o Fallen já girou com a C4 pro bombe B. O Fênix foi olhar ali o que tinha, o que não tinha. Não sei se ia chamando atenção pro Fallen poder voltar. No momento a gente não tá nem lá nem cá. Perfeitinha do professor, não acerta os tiros voltalha. O Fênix abriu o bombe A, ó. O Fênix abriu o bombe A, pelo menos pra plantar. Guarda, calma, calma, espaço, espaço pro professor poder plantar. Maravilha, vai plantar. Tá bom, tá bom. O que vê é lucro. Valeu, 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 valeu. Valeu, velho. A gente tem três utilitárias pro round inteiro, né? Uma Smoke, uma Flash, uma Molotov, muita fé. Muita bala aí, a gente vai ter que ter, velho. Caramba, velho. Dá pra entrar com isso aí, Tigrão? Três utilitárias, velho. Dá, dá, dá. Tem que encontrar os duelos. É não tomar os asquios no processo, né, velho. Tem que fazer muita coisa sem usar Flash, né? É dominar muito espaço sem utilitária, né? Ai, passou legal. Nossa, o cara saiu assim ainda, de boa. Saiu com pouca vida, 40 de HP. Ficou a axila, podia ter morrido. O Fênix tá dominando essa rua. Poxa aí, velho. Vai ter que acertar tudo, velho. Não dá pra vacilar, né? Não dá pra ser um pouquinho mais rápido. Vem a Smoke já veio da lixeira. Vem a Molotov, é avançado. Tá, beleza, Fênix. Calma. Tem de novo, é a dupla de novo. Nafane e Chiro. Caiu o Fênix. Tem o Chiro no bombe e o Nafane. Agora eles estão invertidos, né? Então é invertido. Beleza, caiu. E sabe, e sabe. A gente sabe do Nafane, ó. A gente sabe do Nafane. O Nafane não joga mais. Agora é com o tempo. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Olha o voltalho aonde tava, 6x0. Pode comemorar. É o primeiro ponto do Brasil, velho. Brasil! Vamos, vamos, vamos. Brasil limpo. Vamos, vamos. Vamos ali, um pouquinho de dano na Fênix. 5x5, ó. Pô, agora que eu lembrei, velho. Ó, e aquela overpass que a gente fez com a Force, né, velho? Porra! Pô, a nossa overpass é forte, velho. Calma aí, rapaziada, né? Exatamente, velho. Agora, pô, vamos mentalizar aquela overpass que a gente... Aquele show que a gente fez com a Force. Vamos tentar mentalizar isso aqui, velho. Existe um mundo. Parecia que a gente tava indo pro Bombe B. Tem que punir isso aqui. Tem que punir isso aqui. É, então. Ó. Ligadinho, ligadinho, ligadinho. Beleza! Bora, bora. Vamos nessa agora, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Agora acelera, 20 segundos. Os caras ainda não sabem o que que tá rolando. Errou o tiro. Vai tendo que recuar pro banco. Ele deixa aí o Bombe A pra gente. Já vem smoke, molotov. Beleza, Fênix. Mentira, isso, cara. Tô planta de pé. Eita, dá, dá, dá. Beleza. Vamos plantar 3x2. Sonha! Sonha ou guarda? Sonha ou guarda? Guarda, guarda. Guarda, Cloud9. Guarda, Cloud9. Guarda. Ou sonha? Sonha, 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 sonha. Sonha. Ué. Vamos embora. Tiro, você é um Jaime piorado. Vai guardar. 6, Cloud9. Ai. Porra, a primeira kill dele, velho. Primeira trocação que o Winters deu. Toma, marreco. Porra, toma. Foi, Winters foi. Winters foi. Aquela gaizinha. Ah, só as costas. Isso, 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 isso. Isso. Ai, ai, ai. Recua, recua. Beleza. Olha, eles não estavam no cover. Tem mais um. Tem mais. Ele sabe, ele sabe. Ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. Toma, marreco. Colocado. Colocado. Colocado, Hobbit. Meu Deus. Ô, garotinho. Quando você cumprimenta o professor, você sente que ele ainda tem o Mel, velho? Eu sim. Legal. Aí. Parece que eu tô... Parece que eu tô cumprimentando o Pelé, velho. É, né? Tá aí, velho. É porra. Beleza, Fênix. Eles têm um plano. Eles têm um plano. É 4 HE, ó. Vem a Molotov. Já tirou o primeiro. Cai aí, ó. Eita, HE pra tudo que é lado. Vamos explodir. Ué, não explodiu ninguém? Ah, que gostoso. Ô, Rafinha, que gostoso. Vocês... Vamos, né? É agora. Molotov. Ali no... Na entradinha, né? Do lado redondo. Molotov e areia. O Boltz vem. Vai cobrar. Cobra. O Hobbit. E agora? Pegou a vantagem. E agora? Antes que gire. Vem a HE. A HE tirou ali da rampa. Vem mais uma HE. A gente sabe que tem uma posição. Tá os dois brigando. A Smoke já deu legal. Cairo na fã. Tem mais um. Calma. A gente tá mirando. O Feiro tá mirando. Ele sabe. Ele não precisa nem limpar. Olê. Beleza. Drega. Eles tão nervosos, Tinho. Eles tão nervosos. De frente, mano. Eles tão nervosos. Uma coisa é não trocar. Outra coisa é errar isso daí, Tinho. Você pegava essa aqui, ô, porra. Eu pegava. Talvez não com a mão tremendo. Você não gosta daquela mãozinha que ela já vem meio dorada? Valeu, valeu. Valeu, vai. Cara, também. Eu também queria trazer uma notícia aí, ó. Beleza. Ah, hein? Se levou lá. Hum, achei que ele ia acertar mais um andando de costas. Cai também o tempo. Se o Fallen chega, cai o Fallen. É, três jogadores aí mortos no time da Imperial. Dois do time da Cloud9. Ainda tem Boltz e ainda tem Vini. Tá na... Boltz. Ai. Ih, que? Vai, câmera invertida. Câmera invertida. Câmera invertida. 1x1. É Vini e é Inters. Olha daqui, olha de lá. O Vini não tem kit. Você não tem kit, Vini. Você vai precisar ir. Isso. Perta da W. Beleza. Vamos, vamos. Vamos. Só se o cara entregar aqui. O cara não vai entregar, porra. Ó. O cara não vai entregar nunca. O cara não vai entregar nunca. Muito. O cara não vai entregar. O cara não vai entregar. Entregou legal, C. Entregou muito, cara. Ó. Fala, ele falou. Ele tá esperando a gente. Chega ligeiro. Chega ligeiro. Chega duro, Fênix. Ó. Ai. Ah, chegou duro demais. Ele pegou pelo menos uma informação, né? Olha o... Olha o... Toma, Napanen. A bomba! É a bomba! É a bomba! É a bomba! O que é isso? Fallen? Ele não pode fazer barulho. Ele não pode fazer barulho, ó. E ele não sabe. Ele não sabe se o Fallen foi pro fundo. Ele não sabe se o Fallen foi pra base. Olha lá. O Fallen tá ali, ó. Ele vai ter que correr. Ele falou, ó. Ele teve que fazer barulho. Olha lá. E aí o Fallen falou, tá indo, ó. A merenda tá indo. Vai, você gosta? Que beleza! Aí o P7, né? Fechou em 2015. Olha o Fallen. Se a MP9 tá mais em volta do jogo, imagina o P7. Que beleza, Fallen. Que beleza, Fallen. Que beleza, Fallen. Porra. Fala da arma do Freire aí, porra. Olha aí, ó. Fala, Chiro. Fala, Chiro. Fala, Chiro. Você consegue. Ele tá no seu sonho. Ele já acreditou no Fênix. Parou. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Olha lá. Ele tá ali. Olha o botão. Só fecha, só fecha o botão. Só fecha, só fecha. Para aí, para aí. A gente tem que fazer economia. Parou. Olha lá. Ele vem abrir. Ele abre rasgando, ó. Abre rasgando, ó. E ele tá ali, ó. Beleza. Beleza. Não tô podendo abusar desse last dance, gal, porque a vizinhança tá começando a ficar doida. Ué, Tigrão. É, mano. Mas é, tá raquítico. Mas eu tô tentando colocar pressão, pelo menos é o tom, né? É. É. A vizinhança tem que entender, pô. É. Ai. Ué, o cara deu a chance do Fallen dar outro tiro nele. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Que beleza. Que beleza. Guarda, Jamie. Piorado. Um abraço aí pro Jesus, viu, velho? Um dinheiro bom. Outro dia, o Gabriel Jesus assiste também o The Last Dance. É conhecido pelos amigos como o rei da P90. Level 20 GC. Tá aí, velho. Tá aí. Um abraço aí. Gabriel Jesus. Tá aí, ó. Salve, Gabriel Jesus, o, né? Nosso nove aí, né? Nosso nove. Alô. O rei da P90, velho. É, velho. Vambora. Doze. Ó, 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 perfeitinha. Ó, perfeitinha. Olha a gula, botão, meu deezinho. É, botão. Calma. Ó. Beleza, Vini. Ó. Olha o tiro. Olha o tiro. Olha o tiro. Um tiro. Beleza. Doze e dez. Bora. Bora. O Fer, ele tá disfarçado de banco. Toma. Toma do banco. Ó lá. E agora ele vem pra trás da parede. Flashzinha. Recua. Outro banco. Se faz de outro banco aí. Ai, Fênix. Desconfia. Desconfia. Desconfia, primo. Desconfia, primo. Desconfia, primo. Beleza. Ele tem estrela, velho. Doze e onze. Confia no seu sonho, Winters. Você é bom. Já não jogou muito no primeiro tempo, né? Ó. Agora é hora de jogar. Ó. Entrega, entrega. Entrega. Não, conta, Vini. Você quer mais? Você quer mais? Você joga demais, Winão. Meu Deus. Qualquer um teria recuado ali, Tigrão. É isso que ele pensou que o cara ia pensar? Ah, mano. É um pouco da Escolinha Fúria, né, velho? Aí. Pra trás, nem pra pegar impulso 12x12. Na dúvida, troca, tiro. A gente tá do melhor lado do mapa. Nós precisamos de três pontinhos pra garantir a prorrogação. E os caras precisam de dois pra fechar o jogo, velho. Ó. O Fênix tá ali, pulinho. Ó lá. Os caras olhando, ó. Os caras olhando, ó. Os caras olhando. Ó lá. E aí um se escuta, o outro se escuta. E eles falam, o outro me escutou. Então toma essa HE aí, já que eu te escutei. O jogo tá tenso, né? É a situação. O Vini tá de mira no sapão. O Axila tá vindo. O Botalho. Ai, tiramos na hora. Meu Deus. Pegou os dois sem arma na mão, praticamente. Cai agora o Botalho. O Axila também vai. O Fênix tá com ladinho. O Fênix mata o primeiro. Vai pra cima do Chiro. O Chiro derruba um, mas não derruba o segundo. O Vini cai. É 2x2. O Professor se joga pra água. Calma. Calma. Será que eles sabem do Professor? Eles vão olhar o Professor? Eles vão olhar? Toma! 1x1. Tá na mão. É Fer, Dona Morte versus Nafani. Ele já escutou o reload. Ele escutou, escutou o reload. Olha lá. Ele já sabe o ângulo que ele tem que fechar. Meu Deus. Aí. 28º round. 14 Cloud9. 13 Imperial. Faltam 3 aí pra fechar. 2 pra garantir a prorrogação. Os caras não tem muito dinheiro. Mas tem, né? No caixa, mas tem muita arma no bolso agora, velho. Esse é o round, velho. É o round de ganhar ou ganhar, velho. O Vini já fez essa posição algumas vezes. Ele precisa derrubar 2 aí, ó. Esses 2. 1, 2. Pode morrer, Vinal. Tá liberado. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Ele vai embora. Será que eles guardam? Não guardam, né? Eles vão. Ó. Ué, eles se olham. Eles se olham. Cadê a smoke pra apagar? Então toma. Então toma, Marreque. Toma você também. Toma você também, porra. Meu Deus. Pode zercar. Só machuca eles. Deixa entrar. Olha onde apertar. Olha onde apertar. Quero pra ajudar. Não pode apertar, eu não sei. Ele tá avançado lá na base dos caras já. Pim. Pim. Machuca de longe. Ó. Ai. Não. Não, calma. 4x3. Vem a Molotov. Tá queimando. Tá queimando, mas não queimou. O Fer já tá lá nas costas, ó. Espera passar. Alguém tá tomando. É eles. É a gente. 4x3. Calma. Tem tempo. Já tá passando. Ó. Ó. Vem pra cá, Giro. Vem pra cá. Ai. Ai. Beleza. Vambora. Vambora. É agora. É agora. É agora. É agora. Beleza. Vamos. Vamos. Vai explodir isso aí, porra. É 4x3. Meu Deus. Deu tempo? Claro que deu. Galvão do Neste. Vambora. Vambora. Vambora, porra. Já tá executando. Já tá executando. A C4 tá com a rapaziada. O Fallen já tá ali de olho, ó. Errou o primeiro tiro. Ele vem pra esquerda. Acerta o tiro dele. Tem. Ó. Vazou. 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 Ficou 2x2. Tá chegando o backup. Tá um pouco longe ainda. Vem smoke. Vem HE avançado, ó. Pra poder trabalhar. O Inter sabe que a gente não tá no bomba. Ele já descobriu que a gente não tá no bomba. Ó. Vai ser na raça aqui. Vai ser na raça aqui. 3x3, ó. Molotov e a gente mesmo. Molotov ali. A gente mesmo. O Boltz vai saindo de lado. Tem o jogador no bomba. Tem jogador no fundo. O Vini não tá aí, né? Com muita vida. Tá com pouco. Começa a trocar tiro. Cai. Agir. Entrega a Inters. Calma. Calma. É o Axila. Ele é perigoso. Ele é... Beleza! 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 16 é só o primeiro mapa, velho. É só o primeiro mapa. A gente tá mirando. A gente tá mirando nesse caso. Toma. Já é de novo. 5x4. Vem a flechizinha. Sabe que tá pela direita. Vem a smoke. O Fallen. Calma. Segura, ó. Deu aquela conferida se não avançou. Viu que se ele foi pra trás, pra frente, ó. Tá aí. Ele tá vendo se o cara não foi, né? Mais ainda. Cara, a gente tá jogando pra caralho. Tipo assim, não é pouco não o que a gente tá jogando, velho. Tem, velho. O processo correto, velho. Porra, velho. Pegou a info. Meta atirou 50 de HP, essa HE, velho. Que... O botalho, ele é diferenciado com as granadas, né, velho. Calma. 5x5. 38 segundos. Vamos devagar, mas não vamos tanto, velho. Vamos devagar, mas não vamos tanto, velho. Senão eu vou morrer aqui. É só ele. O Shiro no bombear, com a AW dele, a AW afiada, a AW que não erra. Ó, tá aí. Ele tá no bombear, falando relaxa. Fica aí que eu fico aqui. 22 segundos e a gente começa a correr. Dá pra ele matar um, 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 dois no máximo. Um. Mato primeiro. Ele não erra. Ele erra. Toma. Ele erra. Ele erra o bombear. Nossa, o porra. Bomba tá plantada. Eles vão guardar. Vale. Esse mapa aqui já era pra ter acabado, tipo. Esse mapa aqui. Que eu tô falando, velho. Que quando eu falo que a economia do TR, ela é uma economia melhor. É isso daí. Nessa situação, se o cara tem 16 mil, ele pode ir, correto? Agora ele não pode ir. Ele não pode nem tentar, dependendo do round jogar. Porque senão ele fica sem arma pro próximo. E é pezinho. E olha de um lado. Eu acho que os cara tá dando mais esse pezinho aí pra deixar os cara que nem bobo, olhando esse pezinho, do que pra tentar alguma coisa mesmo, velho. Porque é uma barulheira lascada, ninguém se atira em ninguém, ninguém consegue dar esse pé. 40 segundos é agora. Os cara tem dois jogadores ainda no bombear, três no bombe B. Tá na padrão, né? Três na B, dois na A. Vai faltando 30 segundos. Tem molotov. Se os cara tiver uma smoke a mais aí pra atacar, uma molotov a mais que eles tão segurando aí nesse bombe B, acabou pra gente. O Hobbit tem a molotov, acabou de jogar. A gente não entra mais. Aqui a gente não entra mais. 20 segundos. Começa a entrar pelo fundo aí, ó. Pelo sapão. Cai. O bolso. O Fênix devolve. 4x4. 10 segundos. Vai olhar. Vem a flash. Fome. O cara da flash. Vem de cima. Bomba tá sendo plantada. Bomba plantada. Matou o Nafane. Calma. Valoriza. Calma. Olê! 2x3. 2x3. Toma! 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 Falta outra prorrogação, porra. Eu quero mais, velho. Ai, velho. Meu amigo, agora chega. Agora eu não quero mais prorrogação. Toma! Não, não. O TR não fica zoado. Você tem que ficar, né? Ó, o Fênix ali pode ter. Tipo assim... Se não tiver plant também é drama, velho. Já não tem plantinho. Se não tiver plant nos dois, é drama. O TR, ele fica menos suado, né? Mas ele dá pra ficar. Pode ter drama, velho. Pode ter drama. Não tem muita bomba, não tá full. Valeu, Fênix ali, ó. A gásinha do Boltz bateu na quina ali. A atirar 50-50, velho. Mas vambora. Vamos na bala, velho. Mano, é muito pedir 450, velho, vambora. Quanto que é o recorde? 4-3-7 foi o recorde ontem, então. É, ô, rapaziada. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar, velho. 450. Vamos chamar mais alguém aí, velho. Vamos chamar. Empurra a Imperial, velho. Uma prorrogação. Dessa aí. 450 já estabilizou. Portão O. Sempre liberado agora. Sai pela casa aí. Liga a TV da sua avó pra ela, velho. Vambora. Caio Fallen. O Chiro, meu amigo, 4x5. Ainda dá. Vem a Molotov no Chiro. Ele tem que recuar. Ele não recua. Ele tem que recuar. Ele não vai. Sai agora o Nafane. O Chiro recuou. Olha aí. Ai. Ai. Tem mais um ainda pro fundo. Não tem mais. 9 segundos. Ele vai sair. Ele vai querer. Ele vai querer. Olha lá. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. 3x3. 3x2. Ai. Ele quer ganhar o espaço. Ele quer... Ai. Ele falou, Fer, tô indo te buscar. E o Fer falou, pode vir. Meu Deus. Suspeita pra mim. O Fer, é x1. É x1. x1. Dois de HP. Dois de HP. O cara tem alguma coisa pra atacar. Ele tem uma flash. Não vai. O Fer não vai. O Fer não vai. O Fer não vai. Você sabe que você não vai, Fer. Você não vai. E aí, é rush. Rush B. Cai. O primeiro. O axila cai também. O Rocket cai. Entra na B, Cocô. Entra na B. Olha aí. Doador. Não, então. Agora é que tá a jogada aqui, velho. Eles não precisam guardar. Eles só precisam tirar algumas armas nossas, velho. O Fer tá morto. O Fer tá morto. Beleza. Tirou pelo menos bastante vida. Deixou com 3 de HP. Beleza. Beleza. Agora eu falo em... Ó. Ó, uma C4 tá aqui. Que maravilha. 21 a 20. Tem que fazer um round pra levar aí pra terceira prorrogação. O Fer tá ali. Fallen, né? Toma flash. Conta até 2. Atira. Cai na Fanny. Vai recuando, Fer. Vai recuando. Vai recuando, Dona Morte. Vamos valorizar a vantagem, velho. Deixa eles terem que pensar. Deixa eles terem que pensar. Gira mais um pra essa A. Legal. Legal girar mais um pra essa A. Cara, essa posição... Ai, meu coração. É o Fingal. É o Fingal ali. Ali é o Fingal. É bom. É o Fingal. E o Fallen tá olhando o centro daí. Aí tá beleza. Eu tava com medo que não estivesse olhando a rua, sabe? 4x5. O Hobbit tomou aquele tiro no começo do round. Quem que tá olhando o nosso fundo? Tem alguém? O nosso fundo tá aberto. O nosso fundo... Ah, não. Tá ali, ó. Ai, olha o Hobbit passando. Desconfiar. Olha o Hobbit passando. Olha o Hobbit passou. Meu Deus. O Hobbit passou. Bagunçou, foi tudo. Bagunçou, foi tudo. Meu Deus. Beleza, Fallen! Tá plantando já. Já tá plantando. Vai, ó. Que isso? O Fallen 3x2. Calma. Caiu, Vini. É 2x2. Volts, vem. O tiro, ele tá com... Beleza, Volts. Ó. Ai. Ai. Vai você voltar, ó. Beleza, uma porra! Moço! Vou morrer, velho. Não vou morrer. Calma. Tá dando contada, velho. Calma, te falar uma parada. Eu acho que eu vou morrer, velho. É a primeira... Primeiro round da terceira prorrogação, velho. Quem fizer 20... Aqui é 24, né? 25, né? Quem fizer 25, ganha, velho. Fallen atira ali, né? Antes, já vai pegando o pézinho de novo. Ó. Tão mirando nele. Tão mirando nele. Ele vai. Ele vai. Ó. Ele foi. Beleza. 4x5. Já deixa a smoke no pé. Só viu, tá com vontade, rapaziada. Só de mim, tá com vontade. Olha. 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 Cara, 21x21. 30 segundos. É bombear. Aqui, ó. C4 tá olhando. Eles tão esperando vacilo do time da Imperial. Vem a Molotov pro fundo. Os caras não tem como se apagar no momento. Eles vão Molotovar também. Pouco tempo. É pouco tempo. Tem aí, ó. A Gaezinha. Vem a Gaezinha. Dá uma parada legal. Vem Molotov. Flash pra um lado. Flash pro outro. Vai atirando na fã e leva o feio. Cai. Ai. Beleza, Fênix. 3x2. 2x2. 2x2. Sem tempo. Sem tempo. É esse que você queria, tigrão? Cara, a gente tá com dois no fundo. Eu falo aí no pombe. Os caras tão indo pra esse bombear até o momento. A C4 tá na B. É um fake, velho. É um fake. Pelo posicionamento da C4, eles vão tentar vender esse bombear e depois vão girar tudo ligação, velho. Mas é aquilo, velho. A gente tem que pegar o cara que vai fazer o fake, velho. O Hobbit vai fazer esse fake? O Hobbit tá ali, ó. Sem utilitária nenhuma. Ele vai vender que fake ele vai vender? A C4 voltou. A C4 veio do bombear. Tá indo pro bombear agora. Ó. Olhinho pra cá. Olhinho pra lá. Um tiro limpo do Fallen. Ele recuou. Um tiro limpo. Tá. Vem a Flash. Tomou a Flash? Tomou a Flash. Ó. Ele tá da lixeira. Vem a Molotov. É pelo vidro. Ele olha. Beleza, Fallen. Maravilha, Fê. 5x3. Flashzinho. Os caras estão esperando o Fallen dentro do caminhão. Ele não tá. Ele já recuou pro banco. Eles estão esperando o Fer no fundo. Só que tem mais um no fundo. Além do Fer, ó. Beleza, Fer. Eles recuaram. Eles recuaram. Porque eles não têm muito dinheiro também, ó. 23 a 21. Vai no quarto irmão. Chama o irmão. Chama a mãe. Pode chamar a mamãe, Tigrão. Pode, velho. É a mamãezinha. O primo distante. O tio. O tio Chupex. Pode? O Arronbex. O Chupex. O que você quiser. Vamos, Fallen. Vamos, Fallen. Vamos, Fallen. Vamos. Você quer um? Eles estão te dando três, Tigrão. Eles vão te dar três, velho. Porra. Três Map Points. Três Map Points pro Brasil. E cuidado, eles são perigosos, velho. Vamos. 552, Gaules. Meu amigo, velho. Velho, Vamp. Eu não sei nem se eu quero saber mais, velho. Eu só quero. Vamos. Acerta esse tiro, professor. Parabéns, comunidade brasileira, velho. Eles não vão entender nunca a gente, velho. Ó. Fine, 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 fine. Ele precisou. Vai indo, Vinão. Vai indo, Vinão. Vai indo, Vinão. Tomou o primeiro. Calma. É um por um. É um por um. É olho por olho aqui. A gente tá ganhando espaço no bombe. Ó. Ó. Ele foi cobrado. Debaixo foi cobrado. Tá acontecendo, porra. 3x3. E essa C4 não planta? Essa C4 não planta? Pegaram o pezinho. Entra pelo smoke. Entra pelo smoke. Entra pelo smoke. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Não, ele entrou. 3x3, bomba plantada. É Fallen, Boltz e Fênix, velho. Fallen, Boltz e Fênix. Bem flash. Cai, Boltz. Perdemos. Fallen. Bora, primo. Firma essa mira. Porra, primo. Vamos. É o Fallen. Ele merece esse tiro. Ele merece esse tiro. Não vai. Não vai, professor. Não vai, professor. Ele defusou. Ele defusou. Brasil. Segundo mapa, Vertigo. Sabemos que não é o mapa mais forte da Imperial. A Cloud9 foi lá e ganhou, até que com certa tranquilidade. O roteiro é bonito. Olha, tio. 6 a 9. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Último mapa, Mireige. Sabemos que é um mapa bom da Imperial, mas não imaginávamos que seria um esbanco, rapaziada. Beleza. Beleza. Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Vamos embora, porra. Mas eu tô de Mac 10, Tigrão. Ai, meu Deus. Beleza, Beleza. Beleza, Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Beleza, Beleza. Vamos, manalha. Ele tá em choque. Sem pressa, Axiom. Sem pressa, Axiom. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa, no seu tempo, irmão. O que está acontecendo? O que foi esse? O campeonato. Puta, perdeu. Vai. Agora eu pergunto. Beleza, Beleza. Sem pressa. Ele tá em choque na Panic. 14. Acabou. Caraca, Beleza. Vamos, Caraca. Valente, Beleza. E é isso, rapaziada. Adeu, Imperial. Espanco. Espanco, pai. Contra a Cloud9. Quarto melhor time do mundo. E amanhã, contra a Copenhagen Flames. Mais um MD3. Vou falar pra você. Não, não, não vou falar nada, não. Não vou falar, não, porque eu não quero zicar. Mas, teoricamente, a Cloud9 será mais difícil. É isso, guys. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Pachorro 337. Falou! Tchau, tchau. 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 Obrigado.